Música Lote número 26, está na tela, lote 26, hora de cá, 10, 11 e leilão, 440 reais de bilhete logística Por conta de quem comprar, 6.600 reais, por enquanto a oferta, a oferta de Itapeva, é o Gilboa, é isso, Gilboa de Itapeva 6,6 eu tenho de oferta por enquanto, 6,8, 6,8 eu tenho, quem dá mais 6,8 a oferta por enquanto, 6,8 a oferta, não mais, 6,8 eu tenho E se não mais, tô pegando condicional, não é uma, 6,8 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, tô pegando, se é condicional Dole e duas, e 6,8 reais, e se não mais, é condicional Galera do Youtube, obrigado por formar, aí já tá arrumando o áudio Lote 37, gol 1.000, 2,7, 8, leilão, 530 reais referente a logística por conta de quem comprar Tá aí, tá aí o golzinho, eu tenho de oferta, 6.400 reais, 6,4 a oferta por enquanto, não mais, 6,4 eu tenho E se ninguém mais, tô pegando condicional, dole e uma É efeito especial, 6,6 eu tenho, e 6,8 também 6,8 eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, eu tô pegando condicional Dole e uma, 6,8 eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, é condicional Dole e duas, 6,8 reais, é condicional Lote 47, gol 1.000, 11, 2, leilão, 520 reais, referente a logística por conta de quem comprar Tá aí o golzinho, olha que beleza, 6,2 eu tenho, alô foia, 6,2 eu tenho oferta Rodinhas de liga, mas tá bem judiada a roda, viu meu Tá do lado de cá também Tá louco Aqui também, tá bem roladinha 6,4 eu tenho, 6,6 eu tenho, 6,6, a porta tá amassada também O teto também, tem moça 6,6,6 a oferta, não mais 6,6 eu tenho de oferta por enquanto 6,8, 6,8 eu tenho 6,8 a oferta por enquanto, e se não mais, tô pegando condicional Dole e uma, 7.000, 7,7,7 eu tenho oferta 7 mil reais eu tenho, tô pegando condicional Uma, 7 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, é condicional Alô, São Vicente, é condicional 5,9, gol mil, 2,005, 5, 460 reais, referente a logística É por conta de quem comprar Tá vendo como é fácil da, exemplificar, né? Ah, sim 3,400 reais eu tenho oferta por enquanto Que não mais? 3,4 eu tenho A oferta, ó o Fusquinha lá atrás, meu Olha que mito É mito, Fusca 3,600 eu tenho A oferta por enquanto, não mais 3,600, mas daqui a pouco 3,600 eu tenho E se não mais, eu vou pegar condicional Dole e uma 3,600 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, é condicional Dole e duas e oito 3,800 4,000 4,000 reais eu tenho E se não mais, é condicional Dole e uma 4,000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, é condicional Dole e duas e quatro mil reais Por enquanto, e se não mais, é condicional Tá pertíssimo também, bem perto Lote 66, gol mil, dois, oito, oito E leilão Alô, Pedro Borrocheiro Bom dia, meu amigo 4,400 reais referente a logística Por conta de quem comprar 5,400 eu tenho de pós de caldas Ó, tem nuvem aqui Tá meio nuviado? Tá meio nuviado aqui também Tá bem nuvem, viu? 6,000 reais eu tenho de oferta 6,600 eu tenho E 200 também 6,200 eu tenho e vou vender Dole e uma 6,200 eu tenho oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole e duas e 6,200 reais E se não mais, a louco dá que é venda Lote 71, Senna Fire Flex 2,66 em leilão 3,90 reais referente a logística Por conta de quem comprar 3,800 reais Tá aí o bonitão, ó Cheio das decorações Tá cheio de tatuagem Olha aqui, uma tatuagem aqui É um gibi automóvel É um gibi automóvel 4,000 reais eu tenho de oferta 4,200 eu tenho 4,200 Tá noviado aqui, ó Tá cheio de nuvem aqui, meu Só pulir aqui 4,600 eu tenho oferta por enquanto E o traseiro Ih Olha a traseira O que aconteceu? Traseira Tem barro? 4,8 Pulou barro, meu Ó, aqui é barro É barro Presta atenção É Iberê, meu amigo Ó, é o Iberê aqui, ó Ó lá Gastou Iberê aqui, o tio, hein, meu Hein? O cara gastou Iberê aqui, ó É o famoso carro coxinha, meu amigo Só tem massa, olha lá É pizza, pizza É famoso pizza, ó Olha Olha aqui, ó Tá vendo? Tudo isso que você tá vendo no chão É barro Olha aqui Tá? É Não compra gato por leve, não 4,800 Vou vender 4,800 4,800 eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender 2,2 e 4,800 reais Na pizza É venda Foi pro Bob Lote número É, segura que não é ele, não É, meu Lote número 70 em 2 Tá aí Tá aí, lote 72 Gol 1,278 4,800 eu tenho de oferta Por enquanto 5,000 5,000 reais eu tenho Quem não mais 5,5 Oferta por enquanto Não mais 5,2 eu tenho 5 Porra, meu, machuquei 5,2 eu tenho E 4 5,4 eu tenho e vou vender 5,6 eu tenho e vou vender Dona e uma 5,6 eu tenho oferta por enquanto E se não mais eu vou vender E oito 5,8 eu tenho e vou vender Uma 5,8 eu tenho 6,000 6,000 reais eu tenho de oferta Por enquanto Uma 6,2 eu tenho e vou vender Uma 6,2 eu tenho oferta por enquanto E se não mais eu vou vender 2,2 e 6,2 e 200 reais E se não mais É venda Por 81 Tá aí o lote 81 Peugeot 206,2 e 266 Motor tá desmontado Faltando peças Joga fora no lixo E compra outro Como diz Sandra de Sá Joga fora no lixo 1,600 reais eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais? 1,600 eu tenho 1,600 oferta por enquanto Não mais 1,600 eu tenho E se não mais tô pegando condicional Dona e uma 1,600 eu tenho 1,800 1,800 eu tenho oferta por enquanto E se não mais é condicional Uma 1,800 eu tenho oferta por enquanto E se não mais tô pegando condicional Dona e duas É 1,800 reais E se não mais É condicional Lote 205 Fox Pega 1,0245 leilão 300 reverendo em logística Por conta de quem comprar 5,000 reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 5,000 5,500 eu tenho de oferta Não mais 5,000 reais eu tenho de oferta por enquanto 5,000 eu tenho 5,000 reais eu tenho por enquanto E se não mais tô pegando condicional Dona e uma 5,000 reais Muito perto 5,000 reais eu tenho de oferta E se não mais tô pegando condicional Dona e duas E 5,000 reais E se não mais Tempo da internet É condicional Lote 208 Siena Fire 2,000 e 6,000 e 7,000 e leilão 300 reais Rederendo em logística Por conta de quem comprar 6,000 e 2 eu tenho de oferta Quem dá mais 6,000 e 200 eu tenho Não mais 6,000 e 2 eu tenho de oferta E se não mais tô pegando condicional Dona e uma 6,000 e 4 eu tenho 6,000 e 4 oferta por enquanto E se não mais é condicional Dona e uma 6,000 e 4 eu tenho oferta por enquanto E se não mais é condicional 2,000 e 2 e 6,000 e 4,000 reais 6,000 e 4,000 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 e 5,000 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 e 5 Obrigado.